Bem, o que é o BEPS? BEPS é um acrônimo que significa Base Erogen Profit Shifting Ele é, tentar ser mais objetivo, menos embuscado Ele é um projeto da OCDE que representa, sem soma de dúvida, os países ricos em função do que seria um fenômeno a perda da base tributável o declínio das receitas tributárias nos países ricos e o crescimento dos lucros nas grandes multinacionais O Paulo falou, até falando depois da apresentação do Paulo a gente tem que temperar quando a gente apresenta um dado como esse O que tornou-se o emblema do projeto BEPS? O fato das maiores multinacionais do mundo pagarem poucos tributos a partir de projetos tributários não sei se agressivos, essa pecha de agressivo ou não agressivo ela também tem que ser dita com ressalti E aí tem um número de países onde eclodiu a maior reação contra esse movimento que foi a Inglaterra através da criação de uma comissão na House of Lords para que fossem investigados os planejamentos tributários agressivos na Inglaterra de várias empresas entre as quais são aquelas ali que a gente pode ver que não tem nenhuma aqui em mim Starbucks, Amazon, Apple, Facebook, Google, EDS e eBay Os números realmente, se a gente coloca dessa forma, são esterecedores tem um número que acho que é talvez o mais impressionante ela faturou somente no Reino Unido isso significa receitas obtidas no Reino Unido através de serviços prestados a cidadãos e residentes ingleses ela faturou alguma coisa próxima a 14 bilhões de reais e recolheu 6 milhões de livros e aí existem outros exemplos é uma realidade é uma realidade a gente não pode tornar isso algo conclusivo no sentido de que todas as empresas estão em reticione da ação ou para que o problema não se agressivos cada caso é um caso cada empresa atua no país da forma como me convém seja do ponto de vista de estrutura do negócio ou seja do ponto de vista efetivamente de querer ter substâncias ou não naquele país bem, vamos dar um caso aqui eu quero evitar citar empresas porque eu não concordo com essas olha, Starbucks é uma sonegadora, é a Google não, são empresas que têm uma excelência agregam outros valores à sociedade ninguém pode negar, por exemplo uma empresa como o Google ela é revolucionária em nossas vidas o fato da estrutura fiscal que ela impõe não significa que ela seja uma empresa que deva ser criticada em licença por isso ou por aquilo como acontece até acho crítico esse movimento de não tomando mais café de Starbucks porque elas são negadores você tem que examinar uma entidade não só sobre uma ótica mas sobre diversas óticas bem, é fácil assim é fácil tentar entender o movimento de planejamento agressivo hoje em bases internacionais o imposto de renda isso é uma constelação da própria essa ideia, eu vou voltar a falar do Propeps o imposto de renda é um imposto que ficou um pouco anacrônico em função da possibilidade de deslocamento deslocamento de receitas tributárias é muito fácil hoje uma economia essencialmente baseada em suas rendas passivas hoje 60% do PIB mundial não é mais compra de renda de sapato, carro é cartão de crédito é venda de filme então há uma facilidade no deslocamento das receitas tributárias isso se projeta no caso inclusive de uma empresa que não está em plano digital que é a Starbucks que vende café mas cuja grande parte da sua estrutura de seus custos e eventualmente de uma parte da sua receita que vão compor o seu serviço final podem ser de alguma forma como disse antes deslocadas esse planejamento é um planejamento que foi levado na comissão inclusive com a presença do presidente mundial do Starbucks está disponível na YouTube onde é uma audiência muito tensa em algum momento há uma psicogita que seja dada uma data de prisão ao presidente de Starbucks e se coloca esse planejamento o que é esse planejamento? A Starbucks vende café na Inglaterra e ela para estruturar o negócio dela começar aqui do lado esquerdo ela ao construir sua empresa na Inglaterra ela ao invés de botar capitais próprios fez financiamentos nos Estados Unidos o principal mercado de capitais do mundo e aí em função disso ela foi e tomou um empréstimo ao pagar esse empréstimo ela passa a ter uma despesa por exemplo o imposto de renda na Inglaterra a base de 30% de 30% reduz a base tributária nos Estados Unidos em função do tratado Brasil-Estados Unidos ela apenas paga 5% de imposto de renda ou seja já de cara há uma redução de 25% da base tributável sobre os juros na Inglaterra ela a sua vez ela estrutura as suas compras mundiais de grão de café num país chamado Suíça por que isso? por dois critérios fundamentais primeiro a Suíça é o mais liberal dos mercados dos mercados de capitais você pode ter contas em qualquer moeda do mundo é naturalmente o mercado de capitais pela tradição suíça de quanto parece fiscais mas de ter muitos bancos e ter liberdade com os bancos e também pelo fato que a Suíça tem uma política em virtude de ser o mercado de capitais ou de centro de capitais muito flexível de ter tradings na Suíça então ela tem uma trade e essa trade está fixada na Suíça é verdade também que na Suíça existem mecanismos pelos quais os resultados de trading em companies são tributados em alíquotas muito inferiores então com isso que ela faz ela desloca aquele custo que é a compra e venda do café apesar da possibilidade de aplicação de regras para essa diferença ela consegue fazer que grande parte esse lucro em função de comprar o café por exemplo 80 e venderá 100 que parte dos 100 que são feridos na Inglaterra se desloca em 80 ou grande parte da receita tributável para a Suíça onde efetivamente provavelmente terá uma tributação maior alta ao lado disso a Starbucks desenvolve uma marca cria logos faz propagandas funcionais e por isso ela estabelece entre as suas subsidiárias do mundo inteiro que podem ter formação de capitais distintos a Royal precisar serem pagos para os detentores dessas marcas coloca isso na Holanda onde também mais uma vez em função da existência em um tratado entre Inglaterra e Holanda na verdade nesse caso nenhum tratado uma diretiva europeia pela qual permite que recursos dentro da Europa não sejam tributados na fonte ela vai tributar essa regência ou seja sequer é um planejamento muito complexo mas é um planejamento que existe e talvez se eu vou referenciar várias e várias vezes a presença de São Paulo a gente consiga enxergar aqui que não há uma solução única é lógico que a empresa está na Suíça para talvez pagar menos é mas ela também está na Suíça porque é um centro de capitais é lógico que ela ela se utilizou do tratado dos Estados Unidos e Inglaterra para talvez reduzir a base tributária na Inglaterra é verdade mas é verdade também que os Estados Unidos é o lugar onde você mais pega fácil o dinheiro no mundo ou seja essa ideia sempre de que há um diabo e a Deus ou seja que há realmente a satânica empresa que faz o planejamento e há aquele santo que contribui com a sociedade ela não existe porque isso na prática é enviado a suporte de vista sobre os negócios dito isso para correr o que é BEPs? o que é BEPs e se instala nesse contexto como eu disse antes a OCDE representamos países ricos que todos sabemos que estão em crise e também vou falar um pouquinho sobre isso na frente do jeito que dá dá mais do jeito que vai não dá mais nós temos que tomar alguma medida de forma a recuperar a nossa base tributária nossas economias estão indefinidas por uma questão da migração da economia para os chamados BRICS e nós temos que tomar alguma atitude de relações e convocam um grupo de estudos que passa a ter o nome chamado BEPS primeira coisa esse grupo de estudo eu já tive com várias pessoas que compõem esse grupo de estudos existe um que coordena do ponto de vista técnico que é o professor Rafael Lusso da Itália que esteve aqui no Brasil várias vezes esse grupo é um grupo de excelência daqui sairá algo que influenciará sem sombra de dúvidas todos os sistemas tributários do mundo um divisor de água em relação ao BEPS é um documento que o CDF fez em 1998 chamado Harmful Tax Competition nesse documento tinham cinco ações que os países deviam tomar para evitar a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro dentre essas cinco medidas vou dizer todas aqui mas uma delas era o fim das ações preferenciais outra era a criação de regras de pressão de diferença outra era a caracterização de paraíso fiscais 80% do PIB mundial implementou essas medidas entre os quais talvez a mais grave seja o fim de um tipo de sociedade que é a sociedade por ações preferenciais porque com as ações preferenciais se podia esconder o dinheiro entre os quais o Brasil também que foi extinguindo ao longo do tempo o regime de ações preferenciais preferenciais não nominativas então é um contexto pelo qual se procura tomar ações contra esse fenômeno da tributação reduzida ou seja contra esse fenômeno de se poder deslocar rendas tributárias do ponto de vista político há uma questão fundamental e que foi também um turning point um divisor de águas na questão do BEPS em 2013 em São Petersburgo na Rússia o G20 determinou prazos para que o plano BEPS fosse implementado ou seja é uma ação intergovernamental dedicada à matéria tributária por isso que hoje nos congressos mundiais não há efetivamente coisa mais importante coisa mais discutida coisa mais debatida do BEPS ou seja até setembro de 2015 irão ser formalizados vários relatórios em março de 2016 sairá um tratado multilateral cuja pretensão é que seja assinado por todas as economias do mundo atual notadamente aquelas que têm uma maior influência na base da economia mundial então essa questão do BEPS ela tem uma relevância política o Brasil faz parte do BEPS existem analistas brasileiros no BEPS mas a gente precisa entender o que é o BEPS qual o instrumento jurídico ou que tipo de de informação ou ação que se pode tomar do BEPS bem e aí eu não posso também me estender muito e grande parte da informação vai estar disponível na página da CDE além de artigos comentários que existem nós estamos nesse momento exatamente no meio do projeto BEPS agora em setembro de 2014 acabaram de ser grande parte dos relatórios mas a base do BEPS ou seja a estrutura essência do BEPS está faltada em 15 planos 15 ações que a gente vai passar rapidamente aqui dessas 15 ações nós vamos ver que grande parte delas são problemas não só inerentes aos países ricos mas para todos os países como um ou seja o BEPS pode ser dividido e essa é uma posição de alguns autores não é uma posição muito aceita pela própria cidade de duas partes primeiro são relatórios esses relatórios logicamente não são leis não são tratados e portanto não são cogentes mas assim como o relatório do Hampton Tax Competition para o ano 98 eles são relatórios que vão partir de uma base teórica e uma base de investigação de pesquisa que certamente influenciarão todos os países do mundo e muito provavelmente serão incorporados por todos os países do mundo então o que são essas 15 ações nós vamos passar agora ao final dessas 15 ações que é a ação 2015 é a criação de um tratado multilateral isso é algo extremamente revolucionário toda a matéria de equipe de imputação internacional até então salvo alguns poucos tratados multilaterais que tem disposições fiscais como por exemplo o tratado do AMC que não é um tratado de direito tributário mas possui clausos fiscais e outros tratados multilaterais esse é o primeiro tratado multilateral do mundo de matéria tributária e ele está programado para sair em março de 2016 o que significa a priori que todos os países do mundo ou que a grande maioria dos países do mundo firmarão esses tratados e poucos serão tratados integrarão e entrarão na órbita da nossa legislação do nosso direito rapidamente os 15 passos que a gente vê que são 15 passos muito bem divididos primeiro passo economia digital economia digital virou um problema e aqui o Bebson vai falar só de imposto de renda vai falar também de IVA de outros tributos e tributos indiretos a gente vê esse é um problema hoje praticamente insolúdio eu costumo dizer que uma das principais matérias para aqueles que são mais jovens que possam se dedicar é a questão de como se resolve a tributação mundial em matéria de IVA ação número 2 neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos esse relatório já saiu dentro desse relatório está condenado especificamente o sistema de JCP brasileiro dizendo que o sistema de JCP brasileiro diminui a receita voluntária do país de residência do país que está recebendo o rendimento três fortalecer as regras de CFC hoje se considera que as regras de CFC elas foram modificadas o nosso público de coligadas e controladas mas que existe necessidade de aprimorar essas regras quarto diminuir a forma também pelo qual instrumentos financeiros híbridos empréstimos dívidas consolidadas podem reduzir a base de lutado cinco combater as práticas de competição prejudicial aqui a questão por exemplo de substância ela entra o que é substância o que é o propósito negocial com o Paulo o Buzia seis prevenir a utilização do Buzia dos tratados os tratados acabaram de alguma forma isso é assente na doutrina que os tratados contra a dupla tributação acabaram servindo como tratados em favor da dupla não tributação criando verdadeiros oásis de tributação sétimo prevenir a recusa artificial de estabelecimento permanente ou seja criar estabelecimentos artificiais em zonas de baixa prejudição para pagar menos imposto oito oito nove dez são iguais são mudar as regras de transfer pricing de forma que elas sejam mais efetivas ação número onze aqui um ponto fundamental eu tenho que dar uma parada troca de informações esse é um tema fundamental porque ingressa nessa órbita de conflito entre o constitucionalismo de um país e a questão dos tratados nós no Brasil temos regras próprias de sigilo de privacidade e outros países também os têm há uma pretensão clara de que esses tratados ou essas normas ou outros tratados que vão ser determinados ganhem o status de norma constitucional o que é possível em grande parte dos países muitos países elevam ao nível de constitucionalidade ao nível de norma constitucional nós aqui nas normas que se referem a direitos e direitos fundamentais mas muitos países entendem que tratados podem ser normas constitucionales doze também isso é polêmico e já a implementação o arauto aqui no Brasil desse tema que eu sou Marco Aébreu a obrigação de que todos os operadores advogados contadores quem quer que seja faça informação disponível isso hoje não é algo mais de lei de ferenda na Inglaterra existe toda uma legislação sobre sempre que eu sou sempre que eu faço uma orientação seja um profissional interno seja um advogado um consultor externo eu sou obrigado a submetê-lo ao órgão de controle da vagem de dinheiro da Inglaterra mais ou menos igual a nossa COAF isso é um tema também que mais uma vez leva a um conflito nós temos no Brasil regras leónticas se eu sou advogado ou sou regido pela lei dos advogados que eu sou do órgão do AB é possível um conflito é possível que um tratado internacional revogue ou derrogue a minha lei de regência profissional 13 mais uma vez presença de transferência não vou dizer muita coisa 14 e aí mais uma vez diferencia a exposição do Paulo Laird que é a questão do excesso de diversidade que existe no mundo hoje se nós no Brasil nesse ponto não somos vice somos campeões longe é bom esse livro longe não há países que faltam um ponto crucial não há país no mundo com um nível de conflitividade nossa lógico parte decorrente de um sistema anacrônico inacreditavelmente ruim é bom esse livro nós temos coisas ótimas no Brasil em termos de fiscais mas não é possível que você reportar um serviço pagar o dinheiro tem que botar o piscofino em base de cálculo da CIS que é base de cálculo IE que é fora da base de cálculo da CIS 500 ISS e coisas do jeito então Brasil hoje em dia as empresas do Brasil não suportam mais o nível de conflitividade e isso precisa ser resolvido e tem que ser resolvido na fase pré-conflitividade uma empresa que vai captar dinheiro no mercado externo não consegue captar dinheiro no mercado externo se tem 7 bilhões 10 bilhões 20 bilhões de dívida no seu balanço de dívida informada na sua declaração dos mercados e por último a ação número 15 que é o instrumento multilateral e aí eu já passo a conclusão antes que o presidente me chame a atenção para dois pontos relevantes da questão do déficit fazer sinergia entre a sessão número 15 e o déficit primeiro e aí eu sempre vou dizer lá para os alunos de graduação com a graduação o mundo tributário será um mundo cada vez mais internacional é o que eu gosto da matéria que eu me vim na área porque eu entendo que é é uma questão de uma dogmática que vai mas é uma coisa é globalização antigamente qualquer um comprava um apartamento de férias em sei lá em Belo Horizonte comprava uma casa de praia em Cabo Frio comprava na Serra hoje as pessoas qualquer um pode comprar um apartamento em Miami muita gente compra um apartamento em Miami para passar férias qualquer antes que eu tive a gente a pessoa pensava em abrir um pequeno negócio uma padaria e pensava em abrir na esquina hoje ela pensa em abrir na Argentina ou em outro lugar ou seja há um fenômeno que leva a necessidade de você conhecer ou de você aprofundar o conhecimento da tributação internacional qual o problema na nação ao BEPS isso entra em conflito como eu disse antes com o direito do crédito e aí o Brasil tem que tomar muito tempo a gente não pode sair assinando tratado ou estar inserido dentro de um contexto de discussão onde se tem é é é é é interesse distinto né os interesses dos países ricos nesse momento são distintos e são distintos em várias áreas mas há um onde ele é muito distinto né ah então essa primeira questão do conflito do tratado com a construção com a arma interna ela é sintomática e muito importante na questão do BEPS sairão tratados sairão informes e o Brasil tem que tomar muito cuidado na hora de o que é por quê? porque a segunda é a parte é a parte política o BEPS como eu disse logo no início da exposição ele é um movimento de reação dos países ricos a algo que é hoje pro-lívio que é a decadência dos países ricos hoje o mercado dos consumidores estão na China com 1 bilhão e 500 milhões na Índia com 1 bilhão e 500 milhões no Brasil com 200 milhões se vende celular geladeira carro portanto se movimenta a economia nesses lugares e como é que você movimenta esses lugares? você movimenta através de receitas que são geradas nesses lugares se são geradas nesses lugares qual é o principal sistema que se aplica em matéria de tributação internacional? o sistema de fonte ou seja todo esse problema e a gente transporta ele para o Brasil é relativamente facilmente ou relativamente fácil de fácil resolução se estabelece um sistema de fonte só que ao se estabelecer um sistema de fonte isso funciona para quem? funciona para o Brasil para a Índia para a Rússia para a China por quê? a receita está lá funciona para os Estados Unidos para a Inglaterra para a França? não nesses países o que estão? estão os mercados financeiros receita de juros estão as empresas que desenvolvem royalties ou desenvolvem serviços Google e outras empresas ou seja há um claro conflito político não por outra razão que muitas pessoas e hoje isso tem sido uma tônica nos congressos internacionais tratam o BEPS como uma ação imperialista acho que não chega tanto acho que deve ser olhado de uma forma serena ou seja haverão coisas importantes no BEPS mas haverão coisas também que nosso país tem que tentar resolver e procurar como se chama customizar dentro do nosso perpétuo o Brasil é um país hoje de muita influência no cenário internacional é importante que a gente talvez melhore não só o nosso sistema interno mas também a nossa forma de ver como os outros países enfrentam o tema de limitação se a gente fizer isso mandando mais brasileiros para fora mais estudantes tendo uma importância no cenário eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma economia mais moderna mais competitiva e logicamente um país melhor daqui a alguns anos muito obrigado muito obrigado Obrigada.